O desafio realmente é não deixar nada atrapalhar o cronograma. Então eu já vou marcar o evento no dia 13, não tem como, já vai disparando convite. Então assim, ou entrega, entrega. A gente vai ter presidentes, representantes de associações, entidades de classe de todo o país aqui. A gente inicia com a desmobilização do espaço, tirando todos os mobiliários, todas as interferências de caixas de som, equipamentos eletrônicos. E à noite a gente inicia com a arte de demolição de obra. O grande desafio com certeza é o prazo e essa execução de obra somente em período noturno. Normalmente mais aberto. Eu acho que à noite a obra rende muito mais. Porque você não tem produtos de pessoas, não tem que tomar cuidado, passar alguém que não seja do campo de obras, algum acidente. A obra à noite normalmente rende mais. A maioria vai estar dormindo, vai ter um pessoal aqui trabalhando, né, pra entregar isso no prazo, pra que quanto antes isso esteja disponível para os profissionais. Vamos esperar. A Mela falou que você vai ser o dedo duro de tudo, é isso? Esse diário de obra aí a gente passa pra Camila, né, então lá a gente inclui as fotos, inclui os serviços, né, que foram executados durante o dia, se tem alguma coisa a ser resolvida, em qual o prazo que vai ser resolvido, né. Todo esse forro ele vai ser removido, né, então aqui nós teremos uns perfilados, né, instalação por perfilado, da parte elétrica e a de rede vem por perfilado. O piso ele vai ser todo modificado também. Essa área aqui vai ser toda destinada ao café. Nós teremos também uma estrutura aqui flutuante de vergalhão de aço. Todo esse espaço aqui ele vai ter uma arquibancada lateral e nessa parte aqui também. Então aqui tem uma grande parte de marcenaria, né, então se isso atrasar, atrasa o prazo de obra, com certeza. Tchau, tchau.